Oi pessoal, tudo bom com vocês? E aí nossa parada em Canela, nossa última parada desse dia que passamos na Serra Gaúcha foi aí, nessa cidadezinha tão charmosa, tão linda do ladinho de Gramado. Não tem como passar em Gramado nem até Canela, né? Essa igreja ali que é tão linda, tão especial. Então, curta aí nossas fotos, nosso passeio, nossa chegada até Canela. E aí conheceu, olha, um foguete gigante aí, olha. Não, não precisa parar ali. Não? Não. É Space Adventure, que legal. Show, né? Não, eu tinha visto esse foguete. Não, ele é novo, eu acho. Todo mundo querendo estacionar, o meu tio vai se enfiar, olha. Achou? Ah, tem que achar um lugar pra estacionar agora aqui e depois ir na catedral lá, ou tu quer ir lá primeiro? Eu acho que é na catedral, Leandro. Aqui fecha depois. Então, vem aqui primeiro. Pessoal, olha que lindo essa estação Fierre Antiga aí. Hoje é um espaço pra fotos, pra vídeos. Dentro desse trem antigo, tem lojinhas, tem bazar, tem artesanato. E o último vagão é um bistrô, é um restaurante bistrô. Sempre que a gente vai aí, a gente dá uma passadinha aí, porque é muito bonito, sempre tem novidades. Canela é uma cidade também que só cresce, recebe muito turismo e sempre tem alguma coisa nova pra gente prestigiar, pra gente olhar. E aí, essa estação ali, que é uma estação só pra turismo, né? Mas tá ali o trem, né? Os vagões antiguíssimos ali. E aí, tem um trenzinho infantil, pras criançadas, né? Que quer dar um passeio ali. Oi, pessoal. É bem bacana. Agora, que horas dela é? Agora são nove e sete da noite, estamos aqui em Canela. Olha só que catedral linda, de toda de pedra, né? Ela muda de cor a cada, não sei se é cinco minutos, dez minutos, né? E também no Natal é bem legal aqui. Ela fica toda, eles apresentam um holograma com a imagem de Jesus Cristo. É bem diferente, bem loja. Aqui, como vocês vão ver, aqui a praça, na frente dela, bastante gente ali aguardando. E filmando, assim. E a temperatura agora também tá bem, bem legal aqui. Tá uma noite muito agradável, né? É, deixa eu ver quantos graus agora. Dezoito graus. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Eu coloquei uma blusa, mas tô com uma camiseta térmica por baixo. Tá super bonito. Pra Serra Gaúcha, tá uma noite muito bonita. Essa é a nossa última parada. Até daqui a pouquinho a gente vai pegar a estrada e voltar pra casa. E aqui, então, nós estamos em Canela, em frente à igreja de pedra. Eu vou fazer alguns videozinhos aqui, algumas fotos pra mostrar pra vocês. E depois eu faço um último videozinho dando um tchau do nosso passeio de um dia inteiro na Serra Gaúcha aqui. Tá bom? Acompanha aí o Vlogs Porlu. Um abraço. Agora a igreja já tá verde. Olha que linda. Ela muda. Agora há pouco tava... Rosa. Rosa. Vermelho. Verde. Daqui a pouco vai ser azul, neon. E assim vai indo. Tem um ventinho agora, mas continua a 18 graus. E assim nos expedimos da Serra Gaúcha. Última parada em Canela. Cidadezinha linda, agradável. Tchau. Até o próximo video. Vlogs Porlu. Se inscreva.